Olá família amada de Jesus, graça a voz e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu sou Marli Regiane, apresentando mais um Devocional Diário, intitulado nossa herança estabelecida. Amém? Sejam todos bem-vindos a mais este Devocional. É um prazer ter a presença de vocês aqui, é uma alegria muito grande. Mas antes de iniciarmos, peço que deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Aleluia! E vamos iniciar o nosso Devocional, orando ao Senhor. Deus amado, Pai querido, Aleluia! Nesse instante, Senhor, estamos dando início a este Devocional, Pai. Aleluia! Oh Deus Santo e Poderoso, ah meu Pai, vai abençoando a cada um, Senhor, que se dedicar, Aleluia! Esses instantes, Senhor, a Tua presença, a aprender mais de Ti, a meditar na Tua Santa Palavra. Fala aos nossos corações, dá-nos sabedoria e entendimento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. E a nossa passagem, a nossa leitura de hoje, encontra-se no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 1 ao 12. Peço que você pegue a sua Bíblia e faça a leitura juntamente conosco. Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça, voz e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mancha, e nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si, segundo a satisfação da sua vontade, para o louvor da glória, da sua graça, a qual nos deu de graça no amado, em quem temos o resgate pelo seu sangue, e o perdão dos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco, em toda sabedoria e inteligência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu consentimento, que tinha proposto em si mesmo, na dispensação da plenitude, dos tempos, para reunir todas as coisas em Cristo, as quais estão nos céus e as que estão na terra, nele em quem fomos escolhidos como herança, sendo predestinados de acordo com o propósito de quem opera todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, para sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Até aí, amém? Glória a Deus, refletindo nesta passagem, aleluias! Paulo, queria que todo crente tomasse consciência das muitas bênçãos que agora temos em Cristo Jesus, como seguidor dele, Paulo queria mostrar ao povo de Deus, quem são eles, ou seja, nós, e o que temos agora, que Jesus ressuscitou dos mortos, nós fomos predestinados, adotados, escolhidos, redimidos, feitos santos e irrepreensíveis, glória a Deus, ao meditar em todas as bênçãos recebidas por Cristo, Aleluias! Devemos pedir que o Espírito Santo nos revele o que impede de recebermos mais e entrar na plenitude das bênçãos que Cristo conquistou por nós no Calvário. Há coisas que muitas vezes impedem o agir de Deus em nossas vidas, como um coração duro, uma incredulidade, um pecado não reconhecido, são tantas coisas que às vezes parecem pequenas, mas que podem nos afastar de Deus. Então nós devemos pedir a Deus que purifique o nosso coração, Aleluia Jesus, para que podemos reter o mover do Senhor e as bênçãos do céu poder fluir em nossas vidas. Nós somos filhos de Deus, pela graça em Cristo Jesus, porque no momento em que Cristo morreu por nós, nós recebemos o direito à salvação, à vida eterna, à remissão dos nossos pecados, a sermos chamados filhos de Deus, família em Cristo Jesus, glória a Deus, e é nessa fé e é nesse amor que devemos seguir vigiando para fazer a vontade do Senhor, e também devemos levar este conhecimento a outras pessoas, devemos incentivá-las a seguir a Cristo, a viver em família, numa só fé, num só amor, aleluias, para podermos receber assim o nosso galardão, glória a Deus, aleluias, devemos refletir e meditar, se estamos fazendo a vontade do Senhor, devemos trazer essa mensagem para o nosso dia a dia, glória a Deus, aleluias, estudar a palavra do Senhor, aprender do Senhor, para nos portar de maneira que agrade ao Senhor, aleluias, agora vamos orar, pedindo a orientação do Espírito Santo, e agradecendo a Deus, pela sua maravilhosa presença, neste nosso devocional, oremos, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus de poder e maravilhas, graças te damos, Senhor, pelo teu amor infinito, graças te damos, por morrer na cruz por nós, aleluias, graças a ti, Jesus, temos o direito à salvação, às bênçãos dos céus, aleluias, aleluias, santo, santo, santo é o Senhor, louvado e engrandecido é o teu nome, fomos escolhidos, muito antes de nascermos, aleluia, Jesus, e graças te damos, por sermos adotados, como filhos de Deus, por intermédio do Senhor, Jesus Cristo, aleluias, ó meu Pai, vai nos dando vigilância, Senhor, para fazermos a tua vontade, abençoa, abençoa, a cada um, aleluias, que tem feito, esses devocionais, juntamente comigo, abençoa a vida espiritual, de cada um, meu Deus, abençoa o nosso dia, e fica conosco, em nome de Jesus, amém. Amados, compartilhe esse devocional com outras pessoas, aleluias, para podermos ajudar outras pessoas, a levar uma vida espiritual, conforme a vontade do Senhor, para receber as bênçãos do Senhor Jesus, em suas vidas. Glória a Deus, amém. Tenham todos um dia, incrivelmente abençoado, na presença viva, do nosso Senhor, Jesus Cristo. Jesus te ama, e eu também. Obrigada pela presença de todos, aqui no nosso Devocional Diário. Um beijo no seu coração.